Sim, você não ouviu errado, Mario Kart Tour realmente vai acabar, bom, como assim? Bom, recentemente teve uma notícia de que o Mario Kart Tour não vai mais receber mais novos conteúdos, mano isso é muito triste, pois eu gostava muito de quando o Mario Kart Tour ganhava novas atualizações, mas calma, o jogo não vai ser removido da Play Store ou algo assim, mas infelizmente é que o jogo não vai ter mais novos conteúdos, mano isso é muito triste, já não foi a despedida do Charles Martinet agora isso. 2023 tá um lixo mano, mas enfim, espero que você tenha gostado do vídeo, foi mal se o vídeo ficou curto, mas é isso então, muito obrigado e tchau.